Dados divulgados pela OMS e a Organização Mundial da Saúde mostram que 60 milhões de brasileiros têm miopia, o que equivale cerca de 25% da população. Ivan Duarte e Hector Nascimento trazem a reportagem. Esta imagem que você está vendo resume bem o que a medicina caracteriza como miopia. De perto, o foco é perfeito. Já na imagem distante, não é possível focalizar. O médico oftalmologista Edgar Mariante compara, usando esta outra foto, a visão de uma pessoa míope com a de uma outra que corrigiu o problema na curvatura da córnea. Esta imagem nós temos aqui o míope com a correção, com os óculos, ele tem uma visão 100%. E ao fundo tem a imagem sem a correção do míope. Este aqui provavelmente venha a ser um míope de 4 graus, 5 graus de miopia. Ainda de acordo com o especialista, a miopia pode ser uma doença hereditária. Entretanto, há a possibilidade de desenvolver a patologia por meio de outros fatores, como o uso sem moderação de eletroeletrônicos. Quando os pais são míopes, existe uma maior probabilidade de que os filhos também sejam míopes. Mas nem somente, nem sempre é só do fator hereditário. Algumas situações potencializam também a pessoa apresentar miopia. Uma delas seria o uso excessivo de computador, de celular, de objetos eletrônicos. Uma pesquisa publicada no ano passado descobriu que o período de isolamento social ocasionado pela pandemia do novo coronavírus contribuiu para o crescimento de 40% nos índices de miopia entre os jovens de 5 a 18 anos. O estudo indica que a exposição excessiva às telas dos aparelhos eletrônicos é a principal causa do aumento. Já começa na infância. Na infância, a primeira infância, Aquele menino que é o desenvolvimento da criança Ela já começa a falar com a mãe que está com dificuldade para ver televisão Ela vai crescendo na escola, a professora já anota Então, no consultório, no dia a dia, são essas principais queixas que nos chegam. Existem três métodos que podem funcionar no tratamento da doença. O mais eficiente, segundo o oftalmologista, é a cirurgia. Porém, é preciso identificar se o paciente tem esta necessidade. A cirurgia laser, ela tem uma indicação dela, geralmente após os 18 anos, quando há um amadurecimento, uma estabilização da miopia. É claro que o grau também interfere nisso. Não são todas as pessoas que são indicadas a fazer a cirurgia refrativa. Mas a grande maioria, sim. O gerente comercial, Matheus Monton, descobriu ainda no ensino médio que tem o transtorno que dificulta a visão em distâncias longas. Ele usa óculos há quase duas décadas. Foi jogando futebol que o Matheus teve uma das piores experiências causadas pela miopia. Como eu não enxergo muito bem longe, uma vez jogando bola, até um futebol simples mesmo, eu acabei tocando a bola para o adversário e o nosso time tomou um gol. E aí os jogadores do meu time me xingaram muito. Aí eu falei assim, eu vou ter que fazer uma lente de contato para pelo menos jogar uma bola, porque senão eu vou acabar fazendo só desastre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.